Euro 2024 Gol! Foi lá e fez, boa cobrança! Gol! A batida é gol! Bem batido, não sentiu a pressão. E é gol! Mandar que converte a cobrança. Gol! Tá lá dentro! É gol! Bola pro fundo do gol! Tá lá e é gol! Garantiu o pênalti dele! Bateu pro gol! Jogar ludo a goleirão! É gol! Ele bateu e fez! No meio! Gol! Tudo depende dele. Vem a cobrança. Se perder, já era. E é gol! No meio do gol! A gente costuma dizer que a cobrança... É gol! No cantinho! Que cobrança! É gol! Com muito risco! Arriscou, mas converteu. Mostrou categoria. Pega o goleiro! Acabadinha! Fez graça e se deu mal. Passou vergonha. Matheu, acabou! Matheu, acabou! Matheu, acabou! Tchau! Tchau! Fez graça... Tchau!